E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gilmar, tô aqui para mais uma dica, super dica do WhatsApp para vocês. Nessa super dica é como mudar a cor da letra do WhatsApp, a cor da fonte da letra. Se você é um usuário avançado, você vai saber dessa dica, se você não é um usuário avançado e não sabe dessa dica, eu tô passando aí para vocês em primeira mão, ok? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Aqui vocês vão entrar no WhatsApp, que você escolhe qualquer pessoa aqui, aí você vai entrar no cantinho aqui, no Emotione. Aqui vocês vão entrar no último aqui na bandeirinha, vai aparecer várias bandeiras dos países aqui, ok? Vocês vão selecionar as bandeiras aí dos países, pode ser qualquer um aí. Vocês vão selecionando, cada bandeira dessa aqui significa uma letra, ok? Significa uma letra aí para vocês estarem selecionando. Aí vocês enviam aqui, depois que enviou, vocês selecionam aqui, a letra aqui, ó. Vocês vem aqui e copia aqui, ok? Copiou as bandeiras, aí vocês procuram aí no seu celular o bloco de notas aí, seus. Tem algumas letras aqui, vou apagar elas, vou apagar todas, aí vocês vão colar aquelas bandeiras aqui, ok? Vai vir algumas letras, como vocês funcionam para elas aparecerem aqui, ó? Cada bandeira você pula uma, ó, pula uma e apaga. Aí vocês pulam aqui e apagam, ó. Vai aparecendo as letras. Vocês pulam uma bandeira e apagam aqui, ó. Vai aparecendo as letras. As letras vão aparecendo, vocês pulam uma bandeira aí e vai aparecendo, vai apagando elas aqui, ó. Vamos apagar aqui, vamos ver qual que tem aqui as letras selecionadas. Vou apagar aqui, ok. Como vocês fazem para vocês colocaram no WhatsApp? Vocês tem que pegar a letra aqui, ó. Selecionar as letras aqui, ó. Aí vocês copiam e voltam lá no WhatsApp. Aí vocês colam lá no WhatsApp aqui, ó. Vocês colam aqui, ó. Vou colar aqui. Vocês colam aqui, ó. Aí aqui vocês só apagam aqui, ó. Ok? Vocês apagam aí, ó, as bandeiras. Formam o nome que vocês querem aí, ó. Qualquer nome aí, deixa só as letras. Eu tô apagando tudo aqui, ok? Esse foi o tutorial aí do canal. Se você gostou, deixa seu like e seu comentário. Falou! E aí Obrigado.